O filho de Antônio Fagundes está na novela Pantanal? Saiba quem é o filho do ator e o seu personagem. Antônio Fagundes é sem dúvida um dos maiores atores do país. O ator esteve em grandes produções da Rede Globo como Renascer, Rainha da Sucata, Por Amor, Além do seriado Carga Pesada, onde fez muito sucesso. Muitos não sabem, mas o ator havia sido escalado para atuar em Pantanal. Na trama, ele seria o Velho do Rio, que está sendo interpretado por Osmar Prado. Recentemente, Antônio Fagundes revelou os motivos por não ter aceito o convite. Ele contou em um podcast que desistiu de atuar no projeto porque a direção da emissora não aceitou que ele gravasse apenas as segundas terças e quartas, como era seu costume em outros trabalhos. Fiz isso minha vida inteira na Globo. Gravei o Rei do Gado no Araguaia. Gravei Renascer em Ilhéus. Fiz protagonistas absolutos gravando segunda, terça e quarta. Acho que mudou um pouco a mentalidade da direção. E foi assim, afirmou Fagundes. O veterano também admitiu ter recebido propostas de outras empresas, desde que encerrou o contrato com a Rede Globo. Hoje, Antônio Fagundes está com 73 anos de idade e está casado há 15 anos com a atriz Alessandra Martins. Seu próximo projeto é a série Segundas Intenções, da HBO Max, que deve começar a ser gravada em breve. A data da estreia ainda não foi revelada. Mas e o filho de Antônio Fagundes está em Pantanal? Na verdade, o herdeiro do veterano está atualmente em outro folhetim da emissora. Bruno Fagundes está no elenco de Cara e Coragem, onde interpreta o coreógrafo Renan, um dançarino que mantém um relacionamento abusivo com Lou. Renan protagoniza cenas de ciúmes doentio com a namorada, que a deixam constrangida frequentemente. O rapaz faz de tudo para manter Lou presa a ele. É explosivo e não aceita ser contrariado. Bruno estava longe da TV desde 2014, onde atuou em Meu Pedacinho de Chão, no qual interpretou Renato. Anteriormente, ele fez pequenas participações em Negócio da China, de 2008. Carga Pesada, em 2006. O Rei do Gado, em 1996. E A Viagem, de 1994. O jovem também já subiu aos palcos ao lado do pai. A mãe de Bruno Fagundes é Mara Carvalho, com quem Antônio foi casado entre 1988 e 2000. Ela é atriz, diretora, dramaturga e roteirista. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri